Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a análise da obra barroca de Rembrandt, a aula de anatomia do Dr. Talp. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sar, hoje é dia de atualização. Hoje vamos continuar com a análise de obras de arte do período barroco, da primeira fase do barroco holandês, do início do século XVII, e vamos ficar com a obra mais conhecida do mestre Rembrandt. Hoje vamos analisar esta obra. Esta é a aula de anatomia do Dr. Talp, uma obra de Rembrandt de 1632, que pode ser vista no Museu Mario Tius, em Haag, na Holanda. Esta é uma das obras mais conhecidas do mestre. Este é um típico retrato de grupo. O retrato de grupo era um tema muito popular entre os compradores da época barroca na Holanda, no século XVII. Portanto, muitas associações importantes gostavam de retratar os seus associados. As pessoas faziam parte destas associações e encomendavam, então, estas grandes obras, que são retratos, mas retratos grandes, retratos de grupo. O Rembrandt era conhecido como o mestre dos retratos e foi conhecido como mestre dos retratos durante quase toda a sua carreira. Mas isto só foi possível depois desta obra. Foi esta obra que o tornou muito famoso, que o tornou o pintor dos retratos da sociedade holandesa. Esta obra foi uma encomenda pela poderosa e rica Associação de Cirurgiões, para colocar na parede da sua sede. A cena retratada por Rembrandt não é incomum. Uma vez por ano, acontecia uma dissecação pública de um corpo. Era um acontecimento aberto, estava lá muita gente. Aliás, um dos erros históricos desta obra é que o Rembrandt pinta muito poucas pessoas, porque normalmente isto era algo com muitos alunos a assistir e muitos colegas. Nestes eventos, alguns elementos do corpo humano eram explicados. E é exatamente isto que nós estamos a ver nesta obra. Nesta obra, o Rembrandt não está preocupado com o realismo. Na verdade, este era um evento com muito mais público. E o chefe de cirurgia, neste caso, o doutor Nicolai Stoupe, não faria a dissecação, ele próprio, mas um dos seus assistentes. Mas, na verdade, o que Rembrandt busca nesta obra é a reinvenção do retrato de grupo. Ora, a Holanda do século XVII não é um país católico, não é uma nação católica, é uma nação protestante, ela é calvinista, o que significa que a igreja não era o maior mecenas, não era o maior patrono das artes, o que significava que os artistas tinham que eles próprios procurar o seu mercado. O Rembrandt ia ter com as pessoas, ia ter com estas associações muito ricas e oferecia aos seus trabalhos. Logo, o típico barroco italiano e o barroco espanhol, com aquela fé, com aquela crença, com o que eles chamaram as pessoas para o mundo da igreja, não é verdade? Aqui na Holanda não existia. Os retratos eram algo que os holandeses gostavam, porque eles não queriam imagens da Bíblia, imagens religiosas, a enfeitar as suas casas. Eles queriam o quê? Queriam paisagens e queriam ver-se retratados. É a sociedade holandesa que busca um novo tipo de arte que corresponde à sua realidade, à sua vivência. E é exatamente isto que Rembrandt faz aqui. O pintor exibe a profissão destes indivíduos e o brilhantismo do Dr. Taup. Até aqui existiu uma grande ignorância cultural acerca do funcionamento do corpo humano. Algumas experiências foram feitas no Renascimento. Nós temos alguns pintores renascentistas que às escondidas iam para a morgue, ver os corpos mortos, estudar os músculos, não é verdade? O próprio Leonardo da Vinci, o Miguel Ângelo faziam muito isto, às escondidas, porque não se podia fazer isso, a igreja não permitia. Aqui na Holanda, não. Aquilo que na Holanda existe é um fascínio com a forma como o corpo funciona e também um fascínio pelas ciências. As ciências vieram a ocupar aquele lugar que a igreja ocupava num outro tipo de sociedade. Percebem? No barroco holandês surge a busca da curiosidade acerca da investigação científica, acerca do corpo humano. Nesta sociedade, tanto médicos como artistas podiam estudar o corpo de forma livre. Neste trabalho de Rembrandt, no canto inferior direito, vemos um livro aberto aos pés do cadáver. Isto é um símbolo desse interesse pela anatomia humana. O corpo que está aqui a ser dissecado pertence a um homem que acabara de ser enforcado. Portanto, era um criminoso. Rembrandt cria na composição desta obra um senso de individualidade e um sentido de momento partilhado. Nós temos aqui uma narrativa em progresso. A história está a desenrolar-se. Cada um destes indivíduos é diferente e estão a fazer algo diferente. Estão com a atenção concentrada em coisas diferentes. Também temos aqui, nesta obra, uma variedade de luz incrível. A maior parte da luz cai no cadáver e também cai no Dr. Tulpe. O Dr. Tulpe está a levantar um tendão e a expor o braço e a mão. Aqui a Rembrandt mostra-nos os mecanismos da mão humana no cadáver e também as mãos do Dr. Tulpe intactas a manipular a mão em exposição. E claro, apesar de não vermos fisicamente, temos também a mão do próprio artista que produziu esta obra. E claro que podemos apreciar através das pinceladas deste trabalho. Nós temos aqui uma composição assente numa pirâmide. As figuras amontoam-se por cima uns dos outros, mas nenhum sujeito está na sombra. Esta pirâmide, no entanto, não está no centro da tela. Está inclinada para a esquerda. Temos aqui uma assimetria que faz o quê? Que faz com que o Dr. Tulpe esteja sozinho na parte direita do quadro. Temos depois o escorso impecável do cadáver que o faz sair do seu próprio espaço em direção a nós. Esta é uma obra que, tal como muitas outras obras do período barroco, nos dão uma sensação de inquietude. Nos fazem sentir um pouco desconfortáveis. Normalmente, até aqui, as grandes obras que nos mostram a representação da morte são obras com Cristo, com a sua deposição, com a sua crucificação. No entanto, nesta obra que estamos a ver, Rembrandt substitui o espiritual pela ciência. O século XVII é um ponto de viragem no estudo da ciência. E está aqui muito bem documentado. Esta é uma obra barroca por excelência. Reparem como a nossa atenção é chamada para o espaço da obra. Nós fazemos parte do círculo em volta do cadáver. O cadáver não é idealizado. Não existe aqui a procura de ideais do Renascimento. Mas existe aqui a procura do real, do mundano, do dia-a-dia do holandês. Só para terminar, quero vos dar a informação que quando o Rembrandt pintou esta obra tinha 25 anos. E olhem bem para a sua técnica. A sua técnica de luz, a sua técnica de escorço, a sua técnica em que nos faz perceber perfeitamente que estas pessoas têm formas diferentes de atenção, são pessoas individuais, sem nunca perdermos a certeza de que isto é realmente um retrato de grupo. Com 25 anos e após esta obra terminada, o Rembrandt explodiu na fama. Não é verdade? Ficou muito famoso e a partir daqui fez outras obras incríveis como a Ronda da Noite que nós já vimos na semana passada e começou aqui um percurso para uma carreira com muito sucesso. E pronto, por hoje é tudo. Nós vamos terminar aqui o nosso vídeo. Não se esqueçam de fazer gosto, de partilhar e de subscrever o nosso canal. Não se esqueçam também de no final do vídeo clicar no botão aderir e perceberem quais são as vantagens para as pessoas que são membros do Clube Criarte. Já agora, se são membros do Clube Criarte, não se esqueçam de mandar o vosso e-mail para o e-mail que está aqui a passar em rodapé para eu poder fazer a entrega do fanmail. E pronto, por hoje é tudo. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau! 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 Tchau!